Thael venceu, Thael venceu, sabe aquele casal na fazenda que todo mundo aqui fora, principalmente os fãs da Jojo, os fãs da Raíssa, viviam dizendo que o Biel não gostava dela, esse tipo de coisa, é ou não é, nós sabemos que é verdade, inclusive dentro da fazenda, a Jaque tentou passar a imagem de que o Biel não gostava da Thaís, meu, se eles não gostam um do outro, perdão, se o Biel não gosta da Thaís, por que ele vai ficar com ela fora do reality, muita gente diz, ah, mas o Biel está querendo pegar onda na fama da Thaís, amigos, eu gosto da Thaís, mas nós sabemos que o Biel, ele tem mais fama, mais fama que a Thaís, então como que ele vai querer se aproveitar da Thaís, sendo que ele é um pouco mais famoso, que a Thaís, não acaba fazendo muito sentido, amigos, agora, o que não é justo, é você pegar uma relação do Biel lá atrás, e com isso dizer que ele não tem mais chance, ou direito de ter uma relação mais, por conta do que aconteceu no passado, que é algo extremamente feio, pessoal, por favor, esse tipo de coisa não se faz com alguém que está tentando se reerguer, como que a pessoa quer se reerguer, e principalmente os fãs da Jojo, os fãs da Raíssa, essas pessoas fazem de tudo para que a pessoa não consiga, isso é muito feio e acaba sendo muito baixo, por isso que eu torço muito para esse casal, espero que você torça também, tá, porque quando a gente deseja o bem do próximo, a gente recebe aquilo de volta, né, quando a gente quer o mal, infelizmente, você sabe o que acontece, então, a lei do retorno é forte, então, amigos, o que custa a gente simplesmente ter um pouco mais de empatia para com o relacionamento deles, eles não estão indo na sua casa, não estão falando da Jojo, então, por que que eles sofrem tanta perseguição de pessoas tão mal amadas assim na internet, eu fiquei bobo dos comentários que apareceram aqui, obviamente, eu bani muita gente, bloqueei muita gente pelos comentários ruins que fizeram aqui, tá bom, então é isso, eu vou terminando por aqui, desejo a vocês um feliz ano novo, um próspero 2021 e até a próxima, meus amigos.